Tudo gera uma frequência, todo momento gera algum tipo de frequência, arrastar o pé, bater alguma coisa, tudo tem uma frequência, uma nota, um som, acho que a busca é mais ou menos isso, tem um universo complexo em volta da gente, dentro da gente, fora da gente, tudo que interage aqui tem um tipo de frequência, então a gente é um, sei lá, eu vejo como um captador, um prisma, sei lá, pega essa frequência e transforma em várias coisas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É um todo parte do universo, é tudo algo que você sente throughout, be it your eyes, your hands, your ears Você é só parte do mundo, você sabe? Skateboarding praticamente consiste em explorar o mundo então, claro, você é bound para fugir desses elementos É tipo, você tem que decifrar eles, sabe? É só o jeito que funciona Você está em um objeto de movimentos, você vai de forma de forma de forma de forma de forma, sabe? Você não está ficando idosos Então, sim, não vai acontecer A interpretação do skate para mim de conjunto físico, mental, espiritual a união do corpo com o skate no sentido de transitar a cidade, espaço, tudo tem a ver com o percurso que a gente faz com o som A proposta realmente é se encontrar e deixar o caos para acontecer ali nesse nível de frequências eletrônicos mas aí a gente, a nossa missão ali é, tipo, surfar aquele momento, sabe? É engraçado, porque quando chegamos aqui ontem, foi meio escuro Eu não consegui ver muito o que estava realmente acontecendo e como tudo está em cima de um outro e então, amanhã, você pode ver que todo lugar está em cima de um outro e você pode ver que todo lugar está em cima de um outro e você pode ver que o que está chegando aqui e você está em cima de um festival e acorda-se em cima de um festival e acorda-se em cima de um festival e o próximo festival com muita energia e é um lugar novo com pessoas todos e é todo quanto dentro de uma semana Get-se todo estrada e fica sozado e é muito cansado e você está surfeita e se torna-se e foi foda e até mesmo então, por um tempo de quatro dias você só sabe o que está acontecendo e o Rio está só não estando por toda hora Ah, ele não é muito intoa. Sim, eu me lembro dele. Sim, eu não lembro. Tem muita gente, mas foi incrível. Foi incrível quando mostramos o filme. E as pessoas gritando e brilhando e brilhando. Isso foi a coisa mais legal. Quando as pessoas realmente começam a fazer isso. E eles começam a fazer isso. E o outro cara... Ah, ele foi muito bom. Ele foi o cara. Ele foi o cara. Man, ele chegou depois e foi tão psychoso. Sim, ontem foi ótimo. Eu gosto do som da natureza. Forrestes, water, rivers. E as montanhas. Eu gosto da visão da cidade. Mas eu gosto da visão da cidade. Mas eu gosto da visão da cidade. Quando eu estou filmando na cidade, eu gosto de encontrar a visão da visão. É por isso que eu gosto de meu próprio caminho. Eu gosto da rua. Eu gosto da rua. Para encontrar lugares onde há menos pessoas. É mais minimalista. Eu gosto de encontrar a visão da cidade. E também gosto da escadrebração da escadrebração. É tipo... Como as caixas, a caixas, as caixas, as caixas... O som é interessante. E para a maioria das pessoas é agressivo. É como... É uma poluição de áudio, que pode distorcer as pessoas, mas eu acho que tem dinâmica e algo interessante sobre isso. Eu queria ir lá para o Centrão, porra. Tipo, chocar a cabeça dos gringos logo. Demorou, vamos agilizar aqui. A gente tá vendo canasta agora aqui, ó. Tá da hora. Style, 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 mano. Dá o salve aí quando chegar pra gente se trombar. Vamo que vamo, vou chegar... Vou chegar... 하나 pra gente. Tá pra gente! Eu gostei dos momentos silenciais, quando, por exemplo, você está sentindo um garoto com um cara e você está assistindo ele com o outro cara, e você está assistindo ele com o outro cara. Quando você dá essa oportunidade de deixar ele ser silenciais, é uma forma de respeitar o momento em uma maneira diferente. Eu gostei! Eu estou ficando em um pouco de água. Ficou em um pouco de água, porque o sol está muito calor aqui. Você não pode estar em um pouco de água aqui, olha os pterodactyls aqui. Vultures. Circulando. Vultures. Eles estão esperando para nós passarmos em um pouco de água. Eles estão atacando. Oh, Deus. Olha eles. Olha eles. Isso é louco. Olha eles. Olha eles. Olha eles. Olha eles. Olha eles. Olha eles. O barulho da skate na rua é moço, cara. Por mais que tenha muita explicação matemática, mas o final das contas é isso. Você não gosta dessa sensação quando o universo entra no seu ouvido e desce no asfalto? É só ruído, né? Por favor, melhor! A gente está no fundo. O que eu realmente me engano. O que eu estava estava pensando em que era incrível. O que eu estava a ser incrível. O que eu estava no fundo de família. E então, foi super legal ter um monte de pessoas em um lugar. Esses são jogadores, surfadores, músicos, músicos. É super inspirador. Oh, we are... Yeah, I'm interested in the poetry of, like, things, of simple things of life, like, yeah, like a nice moving fabric, I don't know, makes a little motion. It's a little, little poetry, because, you know, when you walk in the city, sometimes you see some little details, I don't know, those little things. You will notice that, like, ah, that's cool, and maybe I'm the only one to notice it. Meus companheiros de trabalho são meus melhores amigos! Como pode, né? E aí, galera, aí? Eu falei com nossos patrocinadores que tá tranquilo ficar uma semana a mais. Pode fazer ficar uma semana a mais no hostel, a gente vai trocar as passagens de todo mundo. E relaxa, tá liberado, já falei, tá desenrolado. Pedro Rey me liberou, Damasio me liberou, Ricama me liberou, o cara da Kik Silva me liberou, o cara da Corona m****, o cara da Hylia falou que é, e pode ficar uma semana aí, tá tranquilo. See you later, guys. Let's keep in touch. And I don't know more English words, so I'll stop here.